Fala pessoal, aqui é o Lua e antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever em baixo e ativar o sininho das notificações, então bora pro vídeo. E aí pessoal, bora jogar? Deixa o like E já vai se inscrevendo aí em baixo Nessa gameplay, vocês não vão ver minha cara e só a gameplay, tá? Então, tchau! 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 E aí 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 E aí